Aqui ó, todas as ruas paralelas, você virando à esquerda aqui, lá na praia. Todas tranquilas, todas você pode estacionar e ficar tranquilo. Então a gente vai parar numa dessas ruas aqui, o Marcelo vai levar a gente. Sem acesso aqui é a próxima, mas eu vou dar uma passada ali na pousada a pé na areia. É, bem legal a pousada, viu pessoal? Uma dica aí pra vocês, gente, uma pousada agora. Que o Marcelo gostou, eu também achei bem legal. Aqui na praia de Capricórnio, pousada pé na areia. Facinho de saber. Mostra ali, ó, mostra. Ah, chegou aqui, ó. É aqui, ó. Ah, eu... Um pezão grandão ali, ó. Eu sei qual que é essa pousada. Agora eu vou fazer a volta. Vamos entrar à direita aqui. Ó, vamos entrar aqui, nessa direita aqui. É uma das últimas. Não tem erro. Mas você pode entrar em qualquer uma. Dá tudo no mesmo mar. Final de semana prolongado, mas tem uma extensão de mar. Que enorme. Que, meu, dá pra você ficar tranquilo aqui, ó. Nossa, ele é bem larga, ele é bem extensa. Ali na frente, ali onde tem aquelas duas ilhas ali, ó. É a Cocanha, depois é a Mococa, depois é a Tabatinga. E a Ilha do Tamanduá? A Ilha do Tamanduá é bem ali, ó. Tem até alguns barcos, alguma coisa assim ali. Minha família ali, meus amigos. Agora a gente vai ficar aqui. Por que a gente resolveu vir pra cá? Porque tem as praias muito lotadas hoje. E aqui é mais tranquilo. Aqui, só que é de tombo, né? Olha lá, ó. Você dá dois passinhos ali, você já tá no fundo. Olha o nosso amigo lá, ó. Eu fiquei, eu fiquei aqui nesse hotel. Cuidado aí, hein. Ô, Marcone, cuidado, hein. Olha essa onda. Nossa. Mas caiu o Vilma. Ai, meu Deus. Olha ele, Marcone. Ô, ele sabe nadar, né? Ó, minha irmã, meu cunhado, minha mulher. O sobrinho da minha mulher. Ah, ele correndo na onda, mano. Meu amigo, meu padrinho aqui, ó, Marc. Dá um salve pra galera aí, ó. Marcão, tomando a geladinha. Essa praia é uma praia que não é pra você entrar no mar. Mas assim, o Marcelo tá ali, ó. A gente já conhece o mar, tem o respeito com ele. E sabe nadar, né? Enfim, dá pra entrar, ó. O Marcelo tá lá. De boas, entendeu? Depois que passa das ondas, já era. É só porque ela puxa, ó. Você tem que saber entrar. O obstáculo é pra entrar. Depois que tá dentro, já era. E tem que saber nadar, porque ali não deve tá dando pé. Pra eu entrar, eu tenho que tá muito na disposição. Mas eu entro. Mas o tempo também não tá legal pra entrar. Pra mim, não. Se não ficou com frio. Ah, não. Essa praia é gostosa pra trazer aquelas pranchas de bodybuilding. Sabe? Aquelas pranchinhas quadradinhas. É pra esses tipos de mar. Música 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 Uma coisa muito importante, que eu sempre falo aqui, que é bom frisar. Essa praia não tem estrutura. Ela não tem banheiro, não tem quiosque. E até agora não apareceu nenhum ambulante. Então, se você escolher vir pra essa praia, você já fica ciente disso. Aí, se você tá com fome, quer comer algo, lá na portaria tem o mercado, tem restaurante. Foi onde eu passei, que vocês viram. O lugar mais perto pra se comer é lá. Ou, eu não sei, talvez o iFood ou o litoral na mesa faça entrega aqui. Então, precisa ver. Vocês lembram que eu sempre falo do sol? Qual é a posição do sol? Essa praia do Capricórnio, o sol, ele vai se pôr de costas pro mar. Eu gosto de praia aonde o sol se põe de frente pro mar. Ou de lado. Mas que seja do lado da frente, assim, ou de lado, ou na lateral. Porque a gente vai ter sol o dia todo, né? Se você quer pegar o sol, você tem que ficar de frente pra ele. Entendeu como tá esse casal aqui, ó? Tem que estar de frente. Mas a gente quer ficar de frente pro mar, porque a gente quer olhar o mar. Então, se você ficar olhando o mar, você vai ficar de costas pro sol. Aí você não vai tomar o sol. O sol, você tem que tomar de frente pra ele. Aí você tem que ficar com essa vista de olhando pra ele e olhando pras casas. Ó o cara de stand-up. Saímos da praia do Capricórnio. A gente veio daqui. O pessoal que vem de lá é de Caraguai. Entra aqui. Aí aqui é sentido Batuba. Esse próximo mar aqui é todo Passaguaçu. E daqui pra cá é todo Capricórnio. Aí eu tava com fome. E parei aqui, ó. Aí eu pedi um hambúrguer aqui. Que sempre falam que é muito bom. E ali tem pastel. Então, se bater fominha, na hora que você sair tem várias opções aqui. E essa galera que tá vindo, ó. É tudo de Batuba. Olha o trânsito. E esse transitinho já tá intenso. Já tem um tempinho. Como a gente tá perto de casa, então a gente ia pegar só um pouquinho de trânsito aqui. É rapidinho. Daqui em casa é rápido. Mas se nós estivéssemos numa praia mais longe, a gente ia ter que ficar até mais tarde pra não pegar esse trânsito. Ou encarar o trânsito. E é isso, pessoal. É aqui que eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Praia do Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá aquele like. Compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse meu dia de hoje. E é isso, pessoal. Até o próximo. Tem uma cliente minha. Que ela mora ali naquele prédio, ali, ó. Aquele prédio. Aí ela fala. Que viu uma orca esses dias. Uma orca, uma baleia. Muito legal, né? Tipo assim, pô. Você abre a janela, você vê o mar. Você vê uma baleia. Nossa. Muito louco.